Olá pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo desse ano, um vídeo hoje que nós vamos falar sobre como contratar um agente de cargas para a sua importação. É um profissional muito importante para te ajudar nesse processo e de repente você tem dúvidas sobre isso, então acompanha esse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Acelera Export, aproveite agora e se inscreva. Clique também no sininho das notificações para ser avisado dos novos conteúdos e terças e quintas você vai receber um conteúdo novo para ajudar você a empreender, seja no Brasil ou no comércio internacional. Acompanhe o vídeo até o final. Então vamos começar sem mais demora o vídeo de hoje. O agente de cargas. O que é interessante você entender? Existem agentes de cargas internacionais e também agentes de cargas nacionais. Existe inclusive uma sigla que é o NVOCC, em inglês a gente chama de NVOCC. O que é isso? É um consolidador de cargas. É muito importante essa figura. Nem todos os agentes de cargas são NVOCC. O que é importante? Que ele consolida. Porque você que está começando no comércio internacional, principalmente de importação, são cargas pequenas. Então você não vai trazer subutilizando o container. Você precisa otimizar isso. E como é que você vai fazer isso? Através de um agente de cargas que consolida. Então vamos supor que você está trazendo uma carga da China. Esse agente de cargas consolida lá outras cargas para você pagar menos frete. Sai barato. E agora eu vou falar para você dicas de como você vai localizar um bom agente de cargas. Esses agentes de cargas internacionais têm correspondente aqui no Brasil. E se não tiver, você já não contrata. Porque vai ficar difícil. Ele precisa ter um representante aqui. Então existem grandes empresas no mercado. Por exemplo, Asia Shipping é uma. Isso para citar. A própria Federal Express é outra. Faz esse trabalho também. A DHL também faz. A UPS também. Todas essas empresas que eu citei aqui podem fazer consolidação e têm uma estrutura amplamente desenvolvida no mundo inteiro. E onde você pode encontrar? Existe uma feira, a Intermodal, que é uma feira de logística. A Atena Trading e a aceleradora de exportação já participou várias vezes. Aí você está vendo algumas imagens. Lá você com certeza pode se aproximar, inclusive conhecer os portos internacionais, os mais famosos. Você pode localizar bons parceiros, bons agentes de carga nessa feira. De um dos nossos parceiros, que é a Ventana Serra, uma empresa italiana que é um operador logístico. Ele é mais do que um agente de cargas. É um operador. Por quê? Porque eles têm o transporte, o desembaraço, a duaneiro, eles têm tudo. Tá certo? Muito obrigado ao pessoal da Ventana Serra. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão que é importante. As conexões pelo mundo. Quanto maior essa rede, melhor vai ser seu custo. Por quê? Porque eles podem oferecer, pela escala de cargas que eles movimentam pelo mundo, melhor preço de frete para você. Como que você vai também conseguir bons fretes, pela frequência das suas cargas. Se você não tiver frequência, realmente não vai ser o melhor. Então, você tem que começar pequeno, mas tem uma escala. E a frequência mensal, ela é fundamental. Se você importar todo mês, você com certeza vai conseguir melhores tabelas de frete internacional. Outra questão importante é a especialização. Tá certo? No caso, por exemplo, a Ventana Serra é um grande operador logístico especializado no segmento automotivo. Eles que importam as peças do grupo Fiat. Tá certo? Procure contratar uma empresa especializada. Porque não quer dizer que, porque ele importa autopeças, que vai ser, por exemplo, especializado em trazer carros. Não. Existem operadores especializados para o tipo de carga. Então, por exemplo, se você quer trazer líquidos, tem, como por exemplo, produtos químicos, existem os forwarders especializados. Então, busque encontrar os agentes especializados no tipo de carga que você quer importar. Se a sua operação, ela é uma operação inicial mais simples, também existem as empresas menores. As empresas que já não são a escala internacional, são brasileiros, que vão te dar também um bom serviço, um serviço personalizado e um custo-benefício muito bom também. Para terminar esse vídeo, comprar FOB. Por quê? Porque quando é FOB, esse icoterm fob, você que contrata o agente de carga. Procure você escolher o agente de carga e não o exportador. Porque o agente de cargas vai fazer parte da gestão da sua carga. Você não vai ficar com todo o risco em cima ou dependendo do seu fornecedor. Então, pessoal, espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha. O YouTube vai distribuir para muita gente com o seu apoio. E se você quer mais conhecimento, saiba que o canal Acelera Export tem um portal de cursos. AceleraExport.com Visite esse portal e escolha um dos cursos para que você possa se capacitar e ser um profissional cada vez mais qualificado para empreender no comércio internacional. Eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho